Na minha boca tu não vai ouvir de amor Bandida tá quebrada, bota a pose normal Tô achando que é amor Tô achando que é amor Eu conheci uma menina diferente Me apaixonei e foi assim tão de repente Simples, torna ela demais Quinto, shopping, domingos, paz Tente entender, porque ainda ligo pra você Ela só me diz não, pra mim já tornou patrão E faz por querer Se é grávida, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na cabeça, mão na cintura Um pé na frente, outro atrás Agora ninguém pode se mexer Eu gosto de você, que merda Eu não queria gostar, mas eu gosto Eu vou fazer o que? Inferno Inferno Você tá rípe demais Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Emendado na ri Os sapos, os sapos, os sapadão desse E uma lua dessa Todos os caminhos te levam Faz o fuckery, 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 fuckery Fuckery, fuckery, fuckery O que é isso? Ou sou a desgraçada Porque você não toma um chumbinho e morre Eu sei que você me quer Mas não vou te dar moral A autoestima tá lá em cima E pra você é tchau Apaixonadinha Você me deixou apaixonadinha Você me deixou apaixonada I want to say no But wanna see you And if you call me You know where I'm heading Out the door And your bed is where it's ending All you gotta do is call E o restarou E de vez em quando Boa noite Sentimento seu leio Te amo e você me jovem Lembra a gente do começo Da minha língua Tanto força no seu beijo Sentimento seu leio Eu não estou acreditando que a Sofia já completou um mês. Estou fazendo o mesmissário dela, o primeiro mês da Sofia, gente. Promete que não vai crescer distante. E de dois meses foi a ideia do Jean, gente. Ele queria tudo verdezinho. Sofia, olha pra cá, Sofia. Meu amor, essa é a última oração. Gente, três meses do meu quicutinho. Olha, gente. E o tema... Sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. Cadê neném de mamãe, gente? Olha lá, tá grandona, tá sentada, gente. Tu vens, tu vens... Anos atrás, pouca beleza. Hoje a novinha tá princesa. Gata demais, R7, não é brincadeira. É... A Transcrição e Legendas por Quintena Coelho